Olá pessoal, tudo bem? Que a paz de Deus estejam com todos vocês. Depois de um longo tempo de férias, janeiro todo, eu tô voltando pra gravar uma palavra que o Senhor tocou no meu coração e eu creio que muitos que estão desanimados vão se animar novamente, vão prosseguir na luta com mais força. Em Juízes, capítulo 6, conta a história de Gideão e os 300. Então, nessa história, pra quem conhece essa passagem, os filhos de Israel, eles já estavam fazendo algo que não agradava a Deus, eles já estavam adorando outros deuses, esqueceram de tudo que o Senhor havia feito, tirado do Egito, dando novas terras e tudo. Eles se esqueceram do Senhor. E daí o Senhor permitiu que os midianitas roubassem os animais e as plantações. E nisso, os israelitas, por medo, se esconderam nas cavernas, nas montanhas, se escondiam para que não houvesse nenhum confronto. Só que aí o Senhor inclinou os olhos pra Gideão e mandou que o anjo do Senhor fosse falar com ele, pra que ele fosse guerrear pelos filhos de Israel e que assim o Senhor os libertaria. Mas Gideão, ele estava, quando apareceu o anjo do Senhor, Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, né, para salvar-se dos midianitas. Imagina a situação, os midianitas roubavam as plantações, estava muito escasso. E quando apareceu o anjo do Senhor falando que ele tinha que guerrear, ele tinha que liderar um exército pra salvar os israelitas, na mesma hora ele questionou, né, mas eu não tenho condição, né. Ele responde assim, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que tem feito todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? E o Senhor olhou pra ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei? E ele responde, ai meu Senhor, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Ou seja, ele não via força nele, quem via era o Senhor. Assim como vocês, hoje muitos desanimados, vocês não veem solução para o problema, né. O problema está muito maior do que qualquer outra coisa. Então, quando você olha a situação, você se sente muito inferior. Como que eu vou, eu vou proceder, como eu vou proceder nessa situação, como eu vou me posicionar? E assim como o Gideão temeu, vocês também temem. Ontem até questionaram, né. É normal a gente saber que o casamento dos irmãos serão restaurados e não ter a mesma fé que o meu casamento será restaurado? Sim, é normal. Porque o seu casamento e a luta pelo seu casamento, quem está passando é você. É muito fácil a gente se fortalecer ou a gente incentivar, né. Você se fortalece com a palavra e você incentiva aquele que precisa, né. Então você fala, nossa, eu estou forte, eu estou ajudando aquela pessoa e eu tenho certeza que o casamento dela vai ser restaurado, eu tenho certeza que a esposa ou o marido, né, vai voltar para casa. Mas aí quando chega em você, vem o desânimo. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Olha a minha casa, o jeito que está, Senhor. E isso tudo aconteceu comigo. Muitas vezes eu olhava a minha situação, eu me achava tão pequenininha, a mais pequenininha de todas. E eu pensava, Senhor, olha a minha situação. E mesmo assim eu incentivava, me fortalecia da palavra, ajudava aqueles que estavam precisando, auxiliava com artigos, procurava testemunhos, sempre apoiando. Mas quando eu olhava para a minha situação, eu me via assim num beco sem saída. Parece que a minha situação era a mais difícil de todas. E assim também acontece com vocês. Hoje vocês pensam isso. A minha situação é a mais difícil. Mas não é. Assim como Deus escolheu a Gideão para liderar o exército, Deus escolhe você também para liderar um exército. E assim batalhar juntos, pelas restaurações da família, saúde, pelas restaurações dos filhos e tantas outras que precisam ser feitas. Aqui na passagem de Gideão, Gideão não tinha condições. Tanto que ele pediu até sinal. Quantos de vocês não pedem sinal? E o sinal que Gideão pediu fosse que se amanhã a lã estiver molhada e o chão estiver seco, eu saberei que o Senhor quer que eu salve Israel. Ou seja, a lã molhada e o chão seco. Era esse o pedido que ele, o sinal que ele tinha pedido a Deus. E no dia seguinte estava lá a lã encharcada e o chão seco. Mas ele ainda tão descrente, ele pediu mais uma prova. Pediu que o chão ficasse molhado, isso no outro dia, que o chão ficasse molhado e que a lã ficasse seca. E assim Deus fez. Ou seja, Deus estava mostrando que ele precisava realmente, era ele o escolhido. E às vezes você se questiona, será que eu tenho que passar por isso? Por que? Nós começamos nos porquês, né? Por que eu? Por que aconteceu isso? Olha, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não olhem para trás o porquê. Não olhem, não questionem isso. Fala, Senhor, eis-me aqui. Esteja disposto a guerrear, esteja disposto a lutar. Porque a partir desse sinal, Gideão falou, eu vou ajudar os israelistas a vencer. A fé não estava nele. Naquele momento o Senhor colocou a fé no coração dele por ele ver aqueles sinais que ele tinha pedido. Mas ele ainda se sentia inferior. Porque, assim, um homem que estava malhando o trigo, né? Para a sobrevivência, estava numa situação totalmente difícil, com o cenário totalmente em desfavor a ele. E mesmo assim, ele falou que ia. Então, na época, ele se encheu de fé. Uma fé que não vinha dele. Uma fé que vinha do Senhor. E ele se encheu de fé. E ele falou, quem tiver medo pode ir embora. Porque nós vamos guerrear para salvar Israel. Então, 22 mil soldados voltaram para casa. Olha a quantidade de soldados com medo. 22 mil. Só ficaram 10 mil. E mesmo assim, o Senhor disse a Gideão. Ainda tem gente demais. Mande os soldados beber água no rio. E só leve para a guerra aquele que beberem água, mas que ficarem de olho nos inimigos. Olha só. Vocês imaginam, um exército imenso, com tantos mil soldados, e você ainda ter que dispensá-los. Muitos por medo, outros porque não estavam preparados. E assim foi feito. E sobraram apenas 300 homens para guerrear contra 135 mil soldados midianitas. Olha que cenário, gente. Isso daí é só para quem tem fé. Isso é só situação. Às vezes você pede para um, pede para outro, ora por mim. Olha, minha situação está assim. Por quê? Porque você acha que aquele lá está mais capacitado que você. Só que o Senhor fala para você, é você. A guerra é sua, o deserto é seu. É você. Fique com aqueles que estão preparados. Fique com aqueles que eu escolhi. Então, não procure. Então, não procure. Muitas pessoas vão atrás de profetas, vão atrás de pastores, apóstolos e tantos outros. Não tem necessidade. A sua oração diante de Deus é a que é mais aceita, por mais que você não acredite. Porque você não vê nada. Mas ela é vinda do fundo do teu coração. Só você e Deus sabe qual é o teu problema. Só você e Deus sabe o quanto dói, o que você está sentindo. Então, a sua oração diante de Deus é a mais sincera. Então, pessoal, voltando a Gideão. Gideão, 300 homens para guerrear contra 135 mil soldados midianitas. Pensa na situação. Um cenário completamente desfavorável. Mas o Senhor falou para Gideão que era para ele atacar os midianitas. E o Gideão, ele pensou, ele arquitetou. Ele deu buzinas para os soldados e jarros grandes com tochas dentro e falou. Preste atenção no que eu vou fazer e faça o mesmo. Ele liderou aquele exército realmente. E quando Gideão começou a tocar a buzina e quebrou o jarro, balançou a tocha e gritou. A espada do Senhor e de Gideão. E começou a guerrear. O exército inimigo, o exército do midianita temeu. Se assustou com o clarão, se assustou com a buzina. Ele imaginou que eram não sei quantos mil homens. E nisso, no desespero, começou a confusão. Começaram a correr para um canto e para o outro. E começaram a atacar. Se atacar. Eles começaram a guerrear entre eles. E foi assim que o Senhor ajudou os israelitas a vencerem seus inimigos. Então, eu deixo essa palavra para vocês. Porque na pouca fé de Gideão, ele não tinha condição nenhuma. Nenhuma. Mas o Senhor lhe deu estratégias. Assim como hoje o Senhor lhe dá novas estratégias. Para você vencer o seu inimigo, você não precisa de muito. Para você vencer o teu inimigo, você precisa de Deus e daqueles que o Senhor colocar para lutar contigo nessa batalha. É ele que escolhe, tá? Não somos nós que escolhemos. Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui no início do deserto, bateu de porta em porta, desesperado. E não encontrou aquilo que o Senhor tinha para você. Porque você foi com a tua própria mão, batendo, procurando, pedindo ajuda. Porque no momento da prova, daquele primeiro momento da angústia, você pede socorro para qualquer um. Mas o Senhor te diz, neste dia, não peça para qualquer um. Eu estou preparando um exército de poucos homens para estar com vocês. Homem está no sentido geral. Homens e mulheres, o Senhor prepara. Eu digo para vocês que no início do meu deserto, eu confiei em algumas pessoas. Eu não falava muito da minha situação, mas eu sempre ia orar, sempre ia buscar. E o Senhor foi me direcionando quem eu poderia confiar, quem eu não poderia confiar. Quem ia realmente me ajudar. E foram poucos. Muito, muito poucos. Então, eu digo a vocês, não confie em qualquer um. Não conte o seu problema a qualquer um. Conte para Deus. Às vezes as pessoas falam, mas está difícil. A minha situação não tem saída. Meu marido arrumou outra, já está morando com outra, já tem filho com outra e começa a falar para um e vai na família falar para outro. A família, gente, a família vai ficar contra. Por quê? Quem quer ver o Andy da gente sofrendo? Ninguém quer ver. A família fica contra mesmo. Mas o Senhor não quer que você saia por aí falando para um e para outro. O Senhor quer que você dobre o seu joelho e fale para Ele. Fale para Ele. Ele sabe te escutar. Quando alguém pergunta para mim, mas como eu orar? Eu falo, da mesma forma que você contou para mim, conte para Deus. Por mais que Ele saiba, Ele quer que você conte. Porque Ele quer ter intimidade com você. A tua confiança está nele e não em qualquer homem. Então, Deus fez isso. Deus preparou Gideão, preparou os homens que iam estar guerreando com Ele e salvou Israel. Estava um verdadeiro caos. Então, o Senhor fala para você nesse dia. Não esteja olhando para a direita ou para a esquerda. Siga. Siga porque o Senhor é contigo. Gente, essa passagem de Gideão, ela está a partir do capítulo de Juízes, capítulo 6. Eu gostaria que vocês lessem tudo, porque aqui eu fiz um breve resumo. Mas é importante que vocês leiam, porque é muito linda essa passagem. Eu lembro, num dia de muita prova, Eu fui até orar com o irmão. Deus preparou uma visita para mim. Nós fomos visitar esse irmão. Ele chamou para orar. E na oração, ele começou a falar essa passagem de Gideão. Que Deus estava me vendo como Gideão. Ele estava me chamando para guerrear como Gideão. E aquele dia, essa palavra me marcou tanto, porque eu estava bem desanimada. Eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida. Eu já estava bem desanimada. Mas essa palavra me deu força, porque se o Senhor escolhe e capacita aquele que tem que lutar, É porque vai haver vitória. Então, na tua vida também vai haver vitória. E como Gideão, ele pelejou por Israel, peleje também pela tua família. Peleje também pela tua casa, pelo teu esposo, pela tua esposa. Peleja. Porque, assim, os midianitas, eles foram abatidos por 300 homens. Se você olhar com os olhos carnais, você não vê uma vitória. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você fala, nossa, foi uma grande vitória, uma imensa vitória. Porque era algo dificilmente que ia acontecer. Os midianitas, eles foram abatidos diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou aquela terra por 40 anos nos dias de Gideão. Ou seja, o Senhor deu paz naquele período de Gideão. Por quê? Ele foi, guerreou, ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu. Então, Deus quer obediência. Obediência. O Senhor deu paz para aquela terra. O Senhor deu sossego nos dias de Gideão. Por quê? Porque Gideão, ele foi um homem temente a Deus. Por mais que ele não via força, Senhor, logo eu, né? O mais pequenininho da minha casa. Mas ele teve força. Essa passagem está a partir de Juízes 6, 7 e vai até o capítulo 8, tá? Eu gostaria que vocês lessem, realmente. Então, não temas. Mas, porque tudo que acontece na vida da gente é sempre para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, tá escrito. Para que o poder, além do normal, seja o de Deus e não o de nós mesmos. Ou seja, o poder não está em nossas mãos. Vai além disso. O poder está nas mãos de Deus. Mas aquele que é escolhido por ele, ele fortalece. Então, sinta-se fortalecido, fortalecida com essa palavra. Vai além, vai adiante. Peça para Deus te capacitar, assim como ele capacitou Gideão. Forme um exército de guerreiros, de guerreiras e lute até vencer. E eu digo, o seu problema não é maior que o problema do seu amigo, da sua amiga. O seu problema é muito fácil de resolver, por mais que você não veja. Porque a minha casa um dia estava destruída, totalmente, completamente. O Senhor operou. Eu guerrei, assim como Gideão, com poucas pessoas. Eu tenho certeza que no espiritual vencemos grandes exércitos. E o Senhor deu a vitória. Passei um Natal maravilhoso com a minha família, um ano novo maravilhoso. Viajamos de férias. Faz tempo que a gente não viajava. A gente sempre viaja perto, mas não tirar mesmo para viajar, ficar de férias, tranquilo, sossegado. Ficamos de férias. O Senhor preparou uma viagem maravilhosa. E fomos para a praia. Conhecemos pessoas do grupo. Conhecemos pessoas preparadas por Deus, amigos. E isso eu só tenho que glorificar o Senhor. Porque um dia eu estava chorando no meu quarto, não sabendo o que fazer. E quando eu vi as maravilhas que o Senhor fez, e quando eu vejo ainda as maravilhas, eu só posso glorificar a Deus. Porque é Ele que faz. É Ele, para o nome dEle ser glorificado. Porque não há poder em mim. Há poder nele. É nele. É tudo para Ele. Então, creiam. Creiam. O seu problema não é mais difícil que o meu. A sua situação não é mais difícil que a minha. Não é a pior do que o vizinho. A grama do vizinho não é mais verde que a sua. A sua florescerá. Amém? Fiquem todos com Cristo. Fiquem todos com o Senhor. E vamos seguir juntos. Confiantes que Deus está lá na frente. Preparando todas as coisas. E já preparou a sua grande vitória. Amém? 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 Amém.